Bom, a Deloitte produziu um relatório aí, um estudo novo, comparando Bitcoin, similaridades e diferenças entre o Bitcoin e as CBDCs. Alguém tinha que falar sobre isso para eles, né? Tem alguém que o governo escuta? De repente a Deloitte, montando um paper aí, vai demonstrar que os caras não vão poder ficar enchendo o saco. O link para o relatório está na tela. É um relatório super curto, super curto. Mas esse relatório, talvez uma das coisas mais importantes desse relatório da Deloitte, desde um gráfico que eles colocaram aqui embaixo, tem duas coisas aqui nessa página. Espera aí que o QR Code vai comer um pedaço, né? Então, ó, já pega... Legal, né? Deixa eu ver como que eu consigo arrumar isso aqui. Está muito pequeno aqui, só de forma que dê para ler. Aqui, aqui dá para ler, né? Dá para ler, dá para ler. Beleza. Olha só, similaridades entre o Bitcoin e a CBDC. É uma maneira de fazer transferências de valor seguras. Tem riscos de double spend, né? De gasto duplo. Ou reverter a transação. Fatão, né? Diferenças. Diferenças. O Bitcoin... Acaso, tem um supply total, né? A CBDC vai ter? Doce esperança de quem acha que vai. Não terá. Tem alguém para falar aqui, ó. Deloitte está falando, né? E você vai poder, com a moeda... Você não, o governo, né? Com a moeda... A CBDC, a moeda digital do governo, vai poder ser feito somente pelos bancos centrais, mas eles poderão tirar moedas de circulação e poderão colocar moedas em circulação. Similaridade. Não precisa de conta no banco para poder transferir o dinheiro entre as pessoas. Será que essa similaridade é real? Pensa num país como o Brasil. Qual a chance... Estamos falando de Brasil. Qual a chance... Que no Brasil, uma pessoa ter uma wallet diretamente do governo e poder fazer transferências de dinheiro sem precisar do banco? Qual a chance? Em terras brasílias. É zero, meu amigo. Zero. Zero. Os bancos vão ter uma participação ativa na criação da CBDC e o governo não vai criar essa CBDC no Brasil de maneira que empodere a população. Ele vai ter o dom de emitir a moeda e fazer a mesma coisa que já faz. cria a moeda dá para o banco a uma taxa de juros baixíssima e o banco ter entrega a moeda a uma taxa de juros altíssima. Mesmo sendo digital. Precisa? Não precisa. que fosse seguir os princípios da criação da moeda pelo banco central. Ele poderia colocar se quisesse. vai querer? A pergunta, na verdade, é o banco vai deixar? O banco vai deixar? Sonha, né? Sonha, né? Ah, mas sonha! André Julião colocou Ed, eu acho que o Pix revolucionou. Nunca nessa história tivemos um banco central tecnologia para a sociedade. São 133 milhões de chaves hoje que dependem de banco, André Julião. Tem um banco por trás. No final, para ter Pix você precisa do banco. A CBDC não precisaria. tendo um blockchain e o banco central fazendo a emissão do dinheiro, o dinheiro não precisaria chegar nas pessoas através de um banco. Olha lá, o Túlio, né? Falou, na roça onde eu tenho um projeto o Pix não funciona. As pessoas não têm CPF e CPF para ter conta em banco. É bizarro isso. Não é inclusivo. Não é, não é inclusivo. Isso é muito triste. Né? É, é tenso, cara. Tem banco cobrando Pix, hein? Pois é. Então, assim, similaridade? Essa similaridade aqui eu acho que é tipo é meio badara essa similaridade, né? É meio meio assim, né? William PS7 obrigado pelo follow tamo junto. Coura 4000 obrigado pelos sete meses. Tamo junto. Obrigado aí, ó. deixei passar. Desculpa, faz quase meia hora. É que às vezes eu tô aqui numa linha de pensamento e eu não consegui interromper. Obrigado, Coura, pela fidelização aí e pela ajuda. Valeu, William PS7, pelo follow, viu? Tamo junto. diferenças. Redução do estigma e medo de adoção por causa de regulação, sanções e uso da moeda nacional. Não vai ter estigma. É tipo, ó, se a moeda é real digital e você quer ter baixa wallet. é assim que vai funcionar. Não tem, não vai ter estigma, não vai ter redução de estigma. É que eles, eles estão pondo esse estigma em cima do Bitcoin, não é a gente. Não é o povo. É por eles. Tanto é que um exemplo aí a gente acabou de ter lá, né? No Fed, uma pessoa que foi, tava com o nome lá pra ser co-chair do Fed e falou, mano, é muita palhaçada isso aqui, eu não quero. Isso é o fora. Bitcoin. Visualizável publicamente. Ledger distribuído. Bitcoin real. Essa é real. Né? Similaridade? No Bitcoin, sim. Vai ser a CBDC transparente, visualizável? Em nenhum lugar. Até agora, onde a CBDC foi criada, nenhum lugar. Ela foi visualizável, auditável publicamente. Em nenhum lugar abriram espaço pra você rodar um nó ou pra você ver direto o Ledger. em nenhum lugar. Zero. É similar ao Bitcoin? Ledger distribuído? É um Ledger distribuído, ok, mas é visualizável publicamente? Porque se ela é visualizável publicamente, você poderia, em tese, auditar. Pode? Não pode. Eles vão no máximo te dar uma API que você tem que confiar que a informação que tá vindo pela API não tá filtrada, não tá censurada. Porra. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, bem-vindo aí. Hoje você que tapar, acontece. Tomara que as coisas melhorem aí, cara, tomara que se resolvam, né? Estamos na mesma vibe. O Fábio Oliva e quando tapar, ele some, ele vai pra uma ilha deserta, né? Vai pra uma ilha deserta, abandona todo mundo aqui, deixa todo mundo preocupado, né? É isso que o Fábio Oliva sabe como é, né? Ele desliga do mundo. Né? Vai pra ilha lá e aí já era. Mas tá de volta. Espero que as coisas tenham melhorado também, Fábio. Seja tudo... Aí é a caminho. Ó o Renato, o M41 mandou lá, ó. API. Aqui paga imposto. Pois é. Aqui paga imposto. Só é o que eu quero, né? Diferença. Os processadores do ledger, que ele chama aqui de minerador. Ideal seria validadores. O termo aqui tá errado, né? Poderia... Poderiam ser organizações reguladas. O... O ledger blockchain só pode ser editável por instituições financeiras reguladas. O blockchain ledger poderia somente ser editável por instituições financeiras reguladas. Poderia ser editável. Ledger blockchain poderia ser editável. Cara! Eu tô... Eu não sei. Agora, agora deu um tilt aqui, né? Poderia ser editável. E pode ser editável. Isso aí vai contra tantos conceitos de blockchain e ledger as informações poderem ser editadas. Ela nunca poderia ser editada. Nunca. Isso é assustador. É, né? Então, assim, tá estranho. Bom... Bitcoin! Transações anônimas. Similaridade entre o Bitcoin. Transações anônimas. Seudo anônimas. Tá errado isso aqui. Que porcaria de relatório é esse, Deloitte? Pelo amor de Deus, Deloitte! Ô, se alguém chama alguém da Deloitte aí, vamos bater um papo com a galera da Deloitte pra explicar melhor. What the hell eles estão fazendo, mano? É isso que vai ser entregue pro regulador pra ele usar como parâmetro pra comparar? Ou que eles estão passando pras corporações? Orra! Orra, mano! Transações pseudo anônimas pseudo anônimas no Bitcoin. Anônimas para o ACBDC. Será anônima? Será anônima? Eu duvido! Eu duvido! Ela vai ser anônima pra mim! Vai ser anônima pra você! Pro governo e pros bancos as transações vão ser anônimas? Eu duvido em todos os níveis! Não acredito! Nossa, cara! Se tiver transações anônimas... Quem que cai nessa? Quem acredita nisso? Ô, Deloitte! Que porra é essa, mano? O que eu tô lendo aqui? Gato! Culpa! Porra, mano! Diferenças protocolos suportados e regulados pelo Banco Central Fatão! 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 Vocês acham que alguém vai conseguir fazer uma transação se não tiver KYC feito? Isso aqui é conversa pra boi dormir, cara! Ô, volta o boizão que puseram lá na frente da B3 o boi de plástico! Põe o boi de plástico! É pra aquele boi lá! Pro boi de plástico! Aquele boi badaras lá! Né? Putz, a mano! Ô! Vamos fazer... Tem que fazer mais um corte aqui do programa de hoje! Ah, mano! Esse aqui vai ter que ser cortado! Não é possível! Vamos lá! Transações internacionais Borderless Transactions Tem um 2 aí Vamos ver o que fala o 2 Quero ver o 2 Dois 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 Tá lá no final, né? Dois Cadê a explicação do 2? Dois Os caras tão zoando Puseram uma referência Lá pra cima Será? Pra cima não tá Eu tô maluco Ô! Alguém acessa esse documento aí Eu tô maluco Ou eles puseram Link pra uma referência 2 Que não tá em nenhum lugar Eu só tomei café e chá hoje de manhã Galera Eu posso ter passado Eu peço Ah, tá cheio 2 Achei Achei o 2 Tá aqui, ó Tá aqui, tá aqui, tá aqui Desde que a entidade Que vá receber Solicite uma chave privada E que ela seja estabelecida Através de uma instituição financeira Regulada É esperado alguma regulação No recebimento Na ponta recebedora Que poderia ser implementada Desde que a entidade recebedora Solicite uma private key Olha só que interessante A gente vai entender O porquê Dessa recebimento Da private key Porque é esse desenho aqui, tá? Aí a gente vai entender Por que que Recebe Ah, você baixa o aplicativo E faz A private key Você precisa baixar o aplicativo Solicitar Uma private key Tipo Abaixei o aplicativo Do bitcoin E cria a chave privada Do governo Aí já posso receber Nananana Nananana Pra receber Pra ter a chave privada Que vai criar a sua wallet Você vai precisar Passar por um KYC Ter aprovado Aí vão te dar A chave privada Então se vier uma Ah, quero mandar Dinheiro lá pra fora A instituição Precisa ter uma chave privada Pra poder ter Esse dinheiro lá fora Tá? Vai ser assim Bom dia Bruno MNB Bom dia Bom dia Primeira visita Chega mais cara Chega mais Espero que você goste Do conteúdo Que a gente Cria aqui Todos os dias Sobre o nosso Universo cripto O programa A gente não fala De investimento A gente não fala De A gente não especula Faz mais uma baguncinha Com aposta Em valor de preço De token Porque é badara É pra zoar Mas a gente não faz Aqui Ah, compra Não tem Você não vai me ver Nunca falando Ah, compra isso Compra aquilo Você vai ficar rico Tem chance Aqui a gente fala Sobre o mercado O que acontece No mercado De verdade A gente tenta As análises Que a gente faz Sobre o que está acontecendo No universo cripto Brasil E mundo Tá? Ó o Renan Ferreira Mandou ali Só falta pedir autenticação Em três dias Pelo cartório Pra emitir a private key Não duvido No Brasil? Já vai ter que ter Conta em banco? Já vai ter que ter Conta em banco? Ah, mano É demais, né? Pois é Vai ver banco Virando autoridade Certificador Emitindo A sua identidade Digital baseada No banco Vai ver a treta E na que vai dar Se não vão dar um jeito De colocar Autoridade ICP-BR No meio ICP-BR E cartório ICP-BR Cara Olha só Olha só O ninho de rato Que vai virar Essa CBDC brasileira Não duvido Não duvido Renan Prepare-se Para o pior Estamos falando De BR Tá? Bom Lá fora Lá fora As diferenças A CBDC Suporta KYC Suporta IML Todas as transações São rastreáveis Com as aprovações Legais Só isso aqui Que eles falam Aqui Já desmente A de cima A transação A transação Não só vai ser Rastreável Com a aprovação Legal Como ela também Só vai Acontecer Só vai acontecer Se o governo Deixar Tá? Pois é Que mais? Os Similaridades Os processadores Do ledger Mineradores Aca Validadores Serão compensados Por Fazer o gerenciamento Do ledger Distribuído E processar As transações Eu tenho dúvidas Aqui Sinceramente Eu acredito Olha só Vou fazer As vozes Da minha cabeça Vozes aqui Estão aqui Estão aqui Gritando Estão aqui falando Um monte de gente Tá falando aqui Quem serão Os processadores De blocos De transações Numa CBDC Eu vejo Só banco Ô Elber Obrigado Olha lá Acaba de presentear O Bruno MNB Um subgift Obrigado Obrigado Olha lá Bruno Agradece O Elber Você acaba De se tornar Mais um membro Do bloco Minerador Minera bloquitos Mais rapidamente Não toma Ed Vai poder participar Do sorteio Da ledger Nano S Plus Genesis Edition Edição Limitada Que a gente Vai fazer Assim que Atingirmos A meta De 350 Aqui Do lado Estamos aí Com 48 14% De 350 Tá a caminho Tá a caminho Então Mais um membro Do bloco Aí E pode também Participar Da nossa DAO É só Se cadastrar Eu vou botar Essa coisa Em ordem Essa semana A DAO Vai ficar Em ordem Essa semana Prometo Eu já faço A distribuição Dos NFTs Também Do campeonato Que rolou No domingo Então assim Quem serão Os processadores De transações Eu acho Que tem uma chance Muito grande De serem Os bancos Vocês acham Que eles vão Ser compensados Com Realitos Minerados De forma Alguma Compensação Deles É o fato De toda Transação Tem que Passar Pelo Banco Todo mundo Tem que Passar Por aprovação Do banco É um tipo De compensação Moral Né Não é uma Compensação Financeira Teoria Dos jogos Pra evitar A fraude A recompensa Econômica Que existe Que evita Que a fraude Aconteça Na rede Não estamos Falando desse tipo De Cara Não dá Pra falar Que é similaridade Na boa Não dá Os incentivos Econômicos Recompensam É totalmente Diferente Cara Não é isso Não é compensação Você não gera Moedas Recebe moedas Por fazer O trabalho De auditoria Da rede Não é isso Ô Não Ô Bruno Não dá atenção Pro bloco Não Cara Não dá atenção Pro chat Não Que é furada Eu Atenção Pro chat Aí tu se lascou Cara Os caras Vão levar Tua casa Teu carro Vão roubar Teu papagaio Teu cachorro E tuas Criptomoedas Todas Não entra Não Conforme De gratidão Se a inscrição Concede Shiba Ainda por cima Shiba Não vai Não Não entra Nessa Não Que é tudo É tudo Tudo alastro Do chat Aí cara Não 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 Aí ó Atenção Pro alastro Do chat Cadê a sirene Até errei Botão Da sirene Errei Todo botão Aqui Alastrando Do chat Que é isso Alerta 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 De alastro Dos chibentos Aí no chat Não Chibentos Que já tomaram Uma surra Esse final De semana Pra ficarem Espertos Tá Chibentos Tomou A surra Me deu um susto Mas tô A surra Tô no final Das contas Né Assim A justiça Foi feita Justiça Foi feita Lá no final Pena que foi Muito no final Foi Cara Foi num final Longínquo Que eu Nossa Que eu quase Morri do coração Ó lá O Elber Não vai na dele Não vai nessa não Não vai nessa não Tá É tudo É Ficou Quase Não Meu redondo Ficou perfeito O meu Meu redondo Foi o único Redondo Deste bloco Que saiu Intacto Diga-se de passagem Tá Diga-se de passagem Meu redondo Só não estava em melhor situação Porque não dava Ó Redondo da Miriam E o meu redondo Saíram Safe Do campeonato Sinto muito O resto Todo mundo Ripou o redondo Todo mundo Perdeu o redondo No domingo Todo mundo E eu mostrei E eu mostrei Mostrei Na hora do início Do campeonato Todo mundo Viu o meu redondo Todo mundo Não teve essa É Mas era o Ed Não cara Meu redondo Estava pronto Do início Do campeonato Para todo mundo Ver auditar O redondo Todo mundo Estava lá Pus o redondo Na tela Mostrei o redondo Na tela Para todo mundo Ver Todo mundo Viu o redondo Né Tá lá Tá lá Né Vem com história não Vem com história não Tá Que alastro aí Ó o O Slapeles Falou ali Né Tô aqui imaginando Se no caso Conseguissem ver Conseguisse através De um bug Criarem mais CBDC BRL Tipo um hacker Bug de algum banco Assim Destruir a moeda Sabe por que Não vai acontecer Slapeles Justamente Por que Essa camada Aqui Ser visualizável Publicamente Ela só vai Acontecer Um Através De um Uma API Que eles vão Te liberar Super limitada Super limitada Tá Não vão permitir Que nós Seres humanos Criemos smart contracts Ou coloquemos Novos projetos Rodando nesse ledger É um ledger Operado pelo banco central E só vai rodar A aplicação do banco central E que a gente Não vai nem conseguir Ver O software Que faz a criação A emissão De novas moedas Eu Duvido Que eles vão liberar Para a gente Olhar o ledger E poder interagir Chegar perto Do smart contract Do botão Que eles apertam Para imprimir Nova moeda digital Du Vi Do Duvido Né Então assim A gente não vai conseguir Chegar nessa camada Essa que é a questão E aí É público Verificável Ah 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 Ih errei o botão É esse aqui que eu queria Pois é Né Ah O Guilherme já não tem Maturidade para esse papo A cena mental do redondo Do Ed É bizarro Uai Uai Meu redondo Tá Como assim Cena mental do redondo Do Ed Cara Vou pôr o redondo Na tela De novo Ó Ó lá o redondo Meu redondo E da Miriam Estão Maravilhos Quem sujou o redondo Aí Pô cara Olha a coisa linda Aí ó Meu redondo Na tela Não precisa criar Uma imagem mental De redondo Tá aqui ó Tá na tela Está na tela Olha que coisa maravilhosa E Só eu e a Miriam Acertamos Fica-se de passagem O resto Tudo pato Tudo pato Tudo pato Erraram Marrecada E para os redondos Tudo marreco Tudo pato Marreco É Tem nem o que falar Tem nem o que falar Voltando Voltando Onde eu estava Já teve parênteses Aí vamos voltar lá O Slapeles Perguntou Ed Como vai ficar a inflação Da moeda bancária Tipo reserva fracionária Aquela história de Para cada um real Depositado tem dez Emprestados e nove Não existe Como os bancos Irão imprimir Mais CBDC Sem lastro O banco não vai imprimir A CBDC Slapeles O banco vai reter A CBDC com ele E te dar créditos Bancários Como ele já faz Com a sua conta bancária Porque o real Não está lá Né É só um crédito De banco de dados Vai ficar igual O banco vai dizer Que tem um real lá Vai imprimir Para você O termo crédito bancário Eu acabei de criar Da minha cabeça Não tem nada É como se fosse É como se fosse Como se fosse Então nada vai impedir O banco vai dizer Que tem Tanto de moeda CBDC Na conta dele E se você quiser O empréstimo Ele vai te dar O que ele já faz hoje Créditos bancários Que poderão ser Intercambiáveis Com outros bancos Sabe o que vai mudar No final das contas? Nada Bruno CBDC serão Moedas fiduciárias? Serão A única diferença É que Não vai imprimir dinheiro Vai criar ela Eletronicamente Aí Num Num dito Smart Num dito Ledger do governo Do governo É isso Tá Mas pode ter certeza O banco vai reter A CBDC com eles O Real Digital Vai dizer Que reteve E vai te dar Um crédito Créditos bancários Na sua conta E você vai ter que Pagar de volta Pois é Cara Vai ser isso Impressão do seu cash É custo zero Pro banco Mais ou menos Eu acho que é bem por aí André Faz sentido Faz sentido Dessa forma Só quem terá contato Com a CBDC Serão os bancos Acredito que não Acredito que a população Também terá contato Com a CBDC Eu acho que sim Mas eu acho que o banco Também vai ter a versão dele E aí a gente não vai conseguir Distinguir Quer dizer A gente vai conseguir Distinguir De repente você vai ter Uma wallet Que vai ser CBDC E o banco Vai ter o aplicativo Do banco O que tiver de dinheiro Na sua conta Do banco Por que que o banco Vai te dar dinheiro Por que que o banco Vai continuar tendo Conta bancária Por isso que eu acho Que as pessoas Vão ter muito menos CBDC Do que conta em banco Você pode ter dinheiro Em cash Com você Não pode? Pode Você pode ter dinheiro Na sua carteira Cash Por que que você tem Menos dinheiro cash Do que o banco? Porque o banco Vai ter o dom De te emprestar dinheiro Quando você precisar Esse dinheiro Que o banco Vai te emprestar Continuar fazendo Reserva fracionária Vai estar no aplicativo Do banco Não vai representar Você vai ter Você vai ter Uma CBDC Na sua wallet E você vai ter O dinheiro do banco Na conta No aplicativo Do banco Eu Eu tô chutando Eu tô chutando Porque não tem Nenhum lugar Escrito que vai ser assim Mas eu tô Imaginando Baseado em Como funciona O sistema bancário Como os bancos Funcionam no Brasil E como funciona O governo Eu acredito Que eles vão criar Esses Incentivos Pra você Deixar a sua CBDC Com o banco E aí O banco Poder te Liberar Mais moeda No sistema De créditos Bancários No sistema Alternativo Do banco Ó Eu acho Que vai Eu acho Que até vai E o banco Vai te cobrar Serviço de custódia Também tem a chance Tudo isso Tudo isso Faz sentido Olha lá E se deixar a CBDC Parado na Na conta Vai pagar Taxa Por não usar Pois é Como a Colômbia fez Recentemente Com o dinheiro No banco Só que o governo Vai poder fazer isso Direto na sua wallet É feia coisa Demais Eu não acho André Julião Porque esses caras Eu não acho Que os bancos Vão desaparecer Do sistema Eu acho Que o banco Neste momento Está construindo A CBDC Junto com o governo Brasileiro Justamente Para manterem O seu papel E seu papel Forte lá Os bancos Não vão deixar Quieto Os bancos Já estão Aí tem Eu acredito Que tem Equipes Dos bancos Trabalhando Junto com o governo Justamente Para que eles Mantenham O seu papel E todos Os seus benefícios Imagina O governo Dar dinheiro Direto na mão Da população Como que Os bancos Vão distribuir Aí os bilhões De lucro Entre os acionistas Imagina É Cara São seis bancos No Brasil Que mandam E fazem acontecer A parada No BR Nada acontece Sem que esses caras Aprovem Nada 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 A gente sabe Vamos continuar Aqui Similaridades E diferenças Então A gente já viu Aí Do processamento Dos validadores É que Não vai haver Flutuação Na troca Baseada em moeda Fiat Vocês percebem Que essa Não faz nem sentido Estarem na mesma Linha Estão falando De coisas Absolutamente Distintas Numa 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 Tá falando Da similaridade Que é Ter compensado Ter recompensado Por gerenciar a rede Ajudar na rede De alguma maneira E na diferença Que não vai ter flutuação Na troca da moeda Uai Do bitcoin Também não tem flutuação Na troca da moeda Tem Do bitcoin Um bitcoin Continua sendo um bitcoin Não continua Não faz sentido Não faz sentido Similaridade Aqui Confirmações De transação Instantâneas São possíveis Com uma exposição Pequena Ao risco Isso é similaridade Com o bitcoin Cara tá tudo errado Nessa tabela Ô Deloitte What the hell Não faz sentido Também E a diferença É que Anula A chance De 51% Lógico Que anula Eles estão Com controle Absoluto Dor Né Anulamos Não É um ataque De 51% É um ataque De 100% Mano Que foi feito Em cima da rede Ela é Absolutamente Controlada Não tem Anula O ataque De 51% Não é que Anula O ataque É constante É um ataque De 100% Uai Que Mano Ah não Mano Olha lá Que badaras Anulamos O ataque De 51% Mantendo O ataque Constante De 100% É brincadeira É brincadeira Mano É brincadeira Eita O que que aconteceu Até o sistema Ficou pá Até o sistema Ficou maluco Mano Quebrou É um absurdo Cara Não Porra Mano Que palhaçada Velho Nossa Ai Similaridades Não tem Envolvimento Operacional Por um banco Central Ou outra Organização Que Que Essa é a Similaridade Da 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 Criptomoeda Patrocinada Do banco Vulga CBDC Com o Bitcoin Isso é Similaridade Não tem Envolvimento Do banco Central Não tem Envolvimento Do banco Central Quando Eles mesmos Dizem que O protocolo É suportado Irregulado Pelo banco Central Isso é Uma Similaridade Mano Os caras Tão Maluco Que Relatório É Esse Velho Que Relatório Infeliz É Esse O Deloitte Você Tá De Piada Cara Ah Que Que É Essa Diferença Estabelecimento De Uma CID Inicial Das Chaves Privadas Requere Envolvimento De Uma Instituição Financeira Regulada Ah E Peraí Mas Aqui Tá Ou Outra Organização Se Eles Estiverem Falando Só Da Criação Da Chave Privada Que É O Que Eles Levam A Gente Tentar Fazer Nossa Guiar Nossa Mente Nessa Direção De Que Essa Linha De Similaridade Diferença Fala De Criação De Chaves Privadas Não Tem Envolvimento Operacional Do Banco Central Ou Outra Organização Mas A Diferença Na Sequência Já Fala Que O Estabelecimento Da CID Da Chave Privada Depende Do Envolvimento De Uma Instituição Financeira Regulada Uai Não É Outra Organização Que Precisa Já Não Desmente A Linha Na Frente Você Não Precura Nas Anteriores Já Na Frente Já Desmente Na Sequência Vamos Para A Próxima A Moeda Virtual Eletrônica Dependência De Tecnologia Para Mandar O Dinheiro Similaridade Sim Dependência De Tecnologia Para Mandar O Dinheiro Depende Depende Do Protocolo Onde Ela Foi Criada A Diferença Não É Uma Moeda Alternativa Ou Nova É Só Uma Mídia Diferente Para Moeda Fiduciária Nacional É Beleza Concordo Concordo Cada Blockchain Tem Sua Criptomoeda No Caso Aqui É Uma Criação De Uma Stable Coin A Moeda É A Mesma Teria O Mesmo Valor Tá Ok Essa Passa Similaridade Armazenamento Seguro Da Moeda Com As Suas Precauções Qual Que É A Diferença Não É Uma Moeda Global Não É Ela É Dependente De Um Governo Define Seu Valor Da Moeda E Você A Tem Que Pagar Uma Exchange Rate Para Transacionar Entre Países Tem Que Pagar FII Olha Só Ela Já Deixa Claro Aqui Né Se Quiser Mandar Para Outro País Você Vai Ter Que Pagar Câmbio Porque É Moeda Fiduciária Não É Um Ativo Não É Um Carneiro Né Tá Mandando Um Carneiro É Pois é Que No Carneiro Você Paga O Frete Ah Beleza Mas Você Paga Para Fazer Transporte Do Carneiro Você Não Tem Que Cara Assim É Totalmente Mind Blowing Essa Tabela De Diferenças Similaridades Porque A maior Parte Das Coisas Aqui Não Fazem Nenhum Sentido Nenhum Sentido É Um Baita Mundo De Informação Falsa Desinformação Conversa Para Boi Dormir Ponto Ponto Eles Botam Um Gráfico Aqui Embaixo Tentando Explicar Como Que Seria Essa Vou Tirar O QR Code Aqui Para Aumentar A Tela Já Ficou Bastante Tempo Então Vai Ser Mais Ou Tentando Ficou 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 Banco A Olha Só Olha O que Os caras Já Mandam Aqui Olha O que Já Mandam Aqui Quá 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 Né É Palhaçada Então Já Tá Aqui No Desenho O Cara Quer Aceitar Ou Receber O Dinheiro Do Dinheiro Do Governo Digital Então Ele Visita A gente Da Regulação Cara Pra mim Já dá Nos nervos Já Pensar Nesse Termo Visita É Presencial Vai ser Presencial O Banco Brasileiro Vai Te Tá Espero Que Não Né Pô Isso Aí Já Não Precisa Né Beleza Então O Banco A Obtendo Bob Aí CPF Endereço CEP Nome Da Mãe Ele Vai Pegar Todas As Informações Suas De Novo Já Não Tem Ele Vai Pegar As Informações Todas Pra Poder Vazar Sabe Que É Isso Que Ele Vai Fazer Ele Vai Pegar Todas As Informações Pra Poder Vazar De Novo Ser Hackeado E Vazar Aí Pra Poder Verificar Sua Identidade Porque O Banco Você Já Não Tem Conta No Banco As Pessoas Olha Só Isso Aqui Pra Minha Deixa Um Caminho Uma Luz Aquela Discussão Que A Gente Teve Agora Pouco Se Os Desbancarizados Vão Ter Acesso A CBDC Se Precisar Ir No Banco Entregar Documentos Pra Poder Ter Acesso A CBDC Já Não Vai Ter Então A CBDC Tá Sendo Criada Pra Não Resolver Um Dos Principais Problemas Do Brasil É A Desbancarização Então Eles Vão Verificar Os Dados E Armazená-los De Maneira Confidencial E Segura Governo Brasileiro Vai Sim Deloitte Governo Brasileiro Vai Sim Nossa O bagulho Tá Num loop Eterno Mano Ficou Doidão Ficou Doidão Sai Mano Desliga A parada Parou Quebrou 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 Parou Parei Beleza Cara Nem o meu Sistema Aqui Tá Acreditando Nem o meu Sistema Tá Crendo Já Acha Que atrapalhou Em direto Já Né Ah Criador Z Aí ó Que Trabalha num banco Cujo nome Ele não pode dizer Mas tem um Né Aí esses dias Teve problemas Aí né Até soltei lá Falei Ixi mano Acho que o Criador Z Deve tá acordado Aí trabalhando Até altas horas Aí Teve um probleminha Que saiu Foi publicado Pela mídia Né Um banco Laranja Recentemente Que teve Certos problemas Né Saiu Notícias Aí né Pois é Pois é Aí beleza Foi F Mas não foi Na minha área Menomale Né Menomale Aí beleza Aí você foi Identificado E o banco Aqui no mundo Da País das Maravilhas Né A Alice No País das Maravilhas Foi lá e armazenou Seus dados De maneira segura E confidencial Não vazou Aí o banco Cria E aprova Uma chave Pública e privada Um par de chaves Públicas e privadas Pro Bob Então o Bob Agora Com a aprovação Do banco Após que E o Ixi Recebe um par De chave Pública e privada O banco A Seguramente De maneira segura Armazena Só a chave Pública E é linkada As informações Sensíveis Do Bob Que ele já tem Ele não vai vazar Porque ele Fez de forma segura Pra não ser hackeado O banco Né Beleza Agora o Bob Quer mandar Ou receber a moeda Pra Alice O que o Bob Faz Manda pra Alice A chave pública Através de uma transação E que inicia Com o smartphone Instantaneamente Os processadores Do blockchain Competem Para processar A transação Entre Bob E Alice Por Um Pequeno FII Não Desculpa aí Velho Você já paga FII Pro banco Você já paga CPMF Não é mais CPMF Você já paga Essas taxas Imposto Tudo Os caras estão falando Que esses processadores Vão taxar Sua transação Também Da moeda Fiduciária Olha o que a Deloitte Tá colocando Aqui no paper Deles Desculpa o grito Mano Calma de novo Não é possível Não é possível Os caras estão De brincadeira Beleza Aí uma vez Que o blockchain Os processadores Confirmem que a Alice Tem fundos suficientes Para transação O Bob Alice Recebe uma Confirmação Da transação Os fundos São Transfix Mano Pois é Então Chupa essa manga Chupa essa manga É assim que vai ser É assim que vai ser Tá Então Tá aqui esse paper Maravilhoso Que eu tinha que compartilhar Com vocês Tá o link na tela Mais uma vez Aí É isso aí